Olá pessoal, estou aqui num formato diferente para a gente relembrar como é feito o solfejo e a leitura métrica, estou com o exercício do nosso solfejo deste teste de volume 4, vou abrir ele aqui para a gente então este é o solfejo, primeira coisa nós vamos fazer a leitura métrica ou leitura rítmica do solfejo e como que é feita essa leitura rítmica, a gente só vai ler as notas conforme os tempos de cada uma a gente vê que aqui, esses números aqui estão contando os tempos de cada nota, onde que começa o primeiro tempo onde que começa o compasso e onde que vai terminar o compasso aqui, no caso primeiro tempo, segundo tempo é compasso binário, compasso com dois tempos, então aqui na mínima ela vai ter dois tempos e cada semínima vai ter um tempo então vamos lá, a leitura métrica, primeiro eu vou fazer sem o acompanhamento ali na tela, acompanhando vocês vão entender depois o programa acompanhando, vamos fazer lá, lembrando o primeiro tempo é aqui no apoio, segundo tempo em cima, primeiro tempo, segundo tempo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Mi, Ré, Mi, Sol, Dó. Vou colocar ali no programa para a gente conseguir fazer acompanhando as notas ali, mas perfeito. Vou colocar o andamento aqui, o andamento para dar tempo de voltar para a câmera. Então, vou tirar esse metrônomo daqui e vou abaixar bem aqui esse volume do sintetizador para vocês não escutarem o barulho das notas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, Dó, Ré, Mi, Mi, Ré, Dó, Sol, Sol, Dó, Ré, Mi, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Ré, Mi, Sol, Dó. Bem simples. Vocês podem ir voltando o vídeo e tentando fazer acompanhando dessa forma aqui. Agora, vamos colocar um som aqui, que agora é a parte do solfejo. Qual é a diferença do solfejo para a leitura métrica? A leitura métrica, a gente vai ler as notas sem cantar e marcando o andamento, marcando o compasso ali, fazendo a métrica. O solfejo, a gente vai cantar as notas na altura correta que o solfejo está propondo a gente. Então, um a gente lê e o outro a gente canta. Então, vamos lá. Vamos preparar aqui. Vamos colocar o metrônomo. Vamos fazer sem metrônomo depois com o metrônomo. um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Vou colocar o metrônomo aqui para vocês entenderem melhor também. Marcar os tempos certinho e vamos começar de novo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1. Esta foi a nossa aula. Então, eu espero que vocês consigam compreender a forma como a gente executa o solfejo. Eu deixei também o vídeo dos solfejos separado para vocês acompanharem depois, para vocês conseguirem estudar sozinhos em casa. Então, até a próxima e é isso aí.